E do fundo do coração Agradeço esta homenagem Do fundo do coração Que os jovens vêm aparecendo E deixo aqui esta mensagem Do fundo do coração E agradeço esta homenagem A fulsão nem por essa amor Os jovens vêm diálogos Graças a Deus, corte e malhao E os jovens vêm diálogos Graças a Deus, corte e malhao Vai receber um abraço Do amigo que tem ao lado A graça da corte e malhao E do fundo do coração Dfa, desculpa e malhao Faz Sitã